A MJ Eventos preparou uma noite espetacular aqui em Rio Preto com Zezé de Camargo e Luciano. E nós estivemos lá. Jorge Menezes, que sensacional você produzir um show, fazer um show que, na minha opinião, é extremamente democrático. Toda uma população que não consegue ir em clube, está hoje aqui, é fã e gosta. É uma oportunidade para todo mundo, né? Exatamente. A gente tem feito o seguinte, Malu. Ali é de R$ 35,00 a R$ 60,00 e eles ficam próximos ao artista. Você pode ver. E fica o local coberto, o local sentado. E as mesas, nós temos vários preços. Então as mesas vêm de tudo. Vêm pessoas que querem uma mesa de R$ 3.000,00, vêm pessoas que querem uma mesa de R$ 2.200,00. Então, para nós, esse ano foi muito bom. Fizemos grandes shows e o ano que vem, em 2018, nós vamos continuar. Agora que ele falou que tem grandes shows contratados, eu quero saber quais, né? Não, nós já temos já o Chitãozinho Chororó, nós já temos o Lulu Santos, o Roupa Nova vai voltar. Então nós estamos já, Mato Grosso e Matias, nós já fizemos o pedido. Agora só falta concretizar. E que é bacana, que nem, por exemplo, essas turmas mais antigas, tipo o Zezé de Camargo e Luciano, o Chitãozinho e o Chororó, tem uma turma que ama os caras de paixão e que nunca teve oportunidade. E um preço desse bacana é para trazer a mãe, para trazer a avó, para trazer a sogra, porque elas querem e podem, né? Além de elas quererem vir a show, elas querem tirar foto com o Zezé e o Luciano. Mas, infelizmente, a gente não consegue todo mundo para tirar foto. Mas eu consegui levar algumas senhoras lá e elas chegaram até a chorar, né? Eu imagino. Mas esse é o nosso trabalho. Além de tudo isso, eu consigo doar para o Centro Estoril, do professor Manuel, a gente consegue a renda, uma parte da renda revertida para eles. Isso é sensacional. É o terceiro evento que eu já reverto algum dinheiro para eles. Então, além de eu fazer o meu show grande pela MJ, eu consigo fazer uma doação para uma entidade. Bom, e o bacana lá do Estoril, por exemplo, é que o pessoal, os voluntários são muito unidos. Eles estão todos aqui trabalhando, ajudando, quer dizer, ajuda, todo mundo ajuda no final, né? Exatamente. Essa é a troca da gente poder colaborar com eles e, ao mesmo tempo, eles estar em serviço para nós. É um trabalho muito legal no Estoril. Então, por isso que eu ajudo muito eles. Sempre ajudei e estou ajudando um pouquinho mais. Bom, já tem data, o próximo... É em março. Março. É. Como vocês vão ser nossos parceiros para sempre, os primeiros a saber vai ser vocês. Então, tá bom, Jorge. Parabéns, vamos curtir. Obrigado. 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 Bom, secretário Ulisses, secretário de Serviços Gerais, um evento desse engrandece a nossa cidade, né? Muito, engrandece muito, muito bem preparado hoje, muito bem arejado o espaço. Eu acho que a MJ está ficando especialista nesse show de Rio Preto. Muito bom. E, realmente, trazer a população para dentro do ginásio desse, eu acho que nós temos que ter vários e várias shows desse no ano. É porque o espaço é da Prefeitura, né? É da Prefeitura Municipal. Então, acaba que ocupa de uma forma bacana, né? É, justamente. Eu acho que nós temos previsão para que a gente faça uma reforma para que seja mais usado, oferecer mais acomodação, um pouco melhor para a população. Obrigada, secretário. Obrigada, por nada. Bom, doutor Nadim, o senhor é médico, provedor da Santa Casa, administrador, já foi presidente de clube, então o senhor tem muita noção, né? Do que é a noite, do que é trazer artista, quer dizer, eventos como esse engrandecem a nossa cidade, né? Muito, muito. E o Jorge está, o Jorge Menezes está de parabéns. É um evento que muita gente que não pode ir, por exemplo, se eles forem em clube ou numa exposição, aqui no centro de eventos fica mais fácil o pessoal vir. E o Jorge está de parabéns, porque ele traz esses eventos, esses artistas e muita gente que não tem condições em algum outro lugar de ver, vem aqui assiste. A cidade não fala de outra coisa, está todo mundo dizendo que você volta para o Monte Líbano. Você jurou que não voltava, hein? É, jurei, né? Há oito anos atrás. Mas muitos sócios estão pedindo. E o sócio está querendo uma mudança. E eu adoro o clube. E resolvi voltar. E sou candidato em junho do ano que vem. Mas estamos em campanha já. E o meu vice é o Paulo Voltarelli, presidente do conselho, o Fé Berduco. E aí vai aguentar essa parada de evento, evento, noite e a Célia junto? Ela está brava, mas agora cedeu. Ela cedeu. Mas nós vamos fazer. Vamos fazer o clube ficar alegre como era antes. O clube era muito alegre. Então, vamos torná-lo novamente alegre. E a Santa Casa? A todo vapor e vamos continuar na Santa Casa. Bom, então boa gestão no Monte Líbano. E tamo junto, né, doutor? Sem Deus quiser. Música Bom, Luciano, a última vez que eu te vi, vocês estavam lá assumindo como embaixadores, de Barretos, o ano passado. E você me disse que gosta de se apresentar em Barretos, mas hoje nós estamos em Rio Preto. Rio Preto é perfeito, né? Aqui é a meca do sertanejo. Eu já perdi as contas, quantas vezes já cantamos aqui. Já cantamos em festas grandes, festa pequena. Hoje aqui é um show pra mesa, um público diferente. E é sempre um prazer estar aqui. E quando é que o musical vem pra cá? Opa, e é com vocês. O musical tá lindo. Já vamos pra terceira semana de apresentação. Terceira ou quarta semana. Ingressos esgotados. A gente espera ficar até dezembro com esse espetáculo em São Paulo. E depois vamos viajar pelo Brasil todo e a gente espera passar por aqui. Conta um pouquinho do musical. O musical é o filme, né? Só que cantado. É a mesma história, só que cantado. Então, claro, que acaba acrescentando mais diálogo, né? As cenas são mais... São escritas para o musical. Então, cenas que a gente, de repente, viu num diálogo ou no filme, ela foi transformada na cantada. São mais de 15 músicas no espetáculo. São quase três horas de espetáculo. Realmente tá muito bonito. Eu tô, assim... Tô super envadecido por estar contando mais um pedacinho. Não um pedacinho. Contando de novo a nossa história, só que de outra maneira hoje. Eu fico com âmbia, né? Amém, que bom. Amém, que bom. Obrigado, meu Malu. Um beijo. Bom, Zezé, é claro que eu vou falar do musical. Já falei um pouquinho com o Luciano. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta que eu não fiz pra ele ainda, né? Falam que vocês são os campeões em publicidade. É, na verdade, o ano passado, o primeiro semestre desse ano, aliás, nós ficamos em primeiro lugar no geral, né? Não só no sertanejo. No geral, só. No geral. O ano passado nós ficamos em nono, também no geral. Esse ano pulou pro primeiro. Mas no sertanejo, eu acho que até hoje, em todos, se você olhar tudo que a gente fez até hoje, no histórico completo, eu acho que tá em primeiro lugar disparado, disparado, com distância longe. Porque eu geralmente uso muito atrizes, atores, né? Jogadores de futebol, tudo. A música, na verdade, fica meio do lado. Mas com o Zezé de Camargo de São, é muito diferente isso. A gente faz muita publicidade. Acabamos de gravar três comerciais em São Paulo. Já fizemos comerciais importantíssimos. Da Bavária, fizemos do Aoi, telefônica, assim, comerciais grandes, assim, Brama, enfim. A gente tem um currículo de comerciais muito bem sucedido no Brasil, graças a Deus. Vocês têm algum critério pra escolher o que vocês vão fazer a publicidade? Vocês falaram algum não já, por não gostar do produto? Como é que funciona isso? Tem alguma coisa moral? Não, tem um critério, sim, pra gente seguir tudo. Mas, na verdade, os produtos que procuram a gente, geralmente, tem a ver com a nossa história. Com o que o Zezé de Camargo de São pensam, né? Não é uma coisa... Não, porque ninguém te colocou em Caim. Saia justa, então. Ainda não. A única coisa que eu acho que a gente fez, mas... Foi uma vez que nós fizemos o primeiro comercial da carne Friboi, e quem fez foi nós. Nós, o Santana e o Victorileu juntos, os três. A gente não sabia dessas histórias todas ainda, né? A gente também não tem bola de cristal. Mas a gente não tem nada a ver com o que acontece com a empresa. A gente tem a ver com o produto ali, que realmente é bom o produto. É isso que a gente quer passar para as pessoas, a verdade daquilo que a gente fala. Agora, a empresa é problema dos outros, de polícia, de política. Nós não temos nada a ver com isso. A gente vai lá, faz o trabalho da gente, com dignidade, e falando do produto que a gente acredita muito, para o melhor das pessoas que estão vendo a gente, com certeza. Hoje, cantando na cidade que adora sertanejo. Gostoso cantar aqui, né? Sertanejo, antes de ser o rumo do Brasil que é, Rio Preto era considerada a capital da munição sertaneja. João Carreiro morou aqui muitos anos. Grandes artistas da música sertaneja, principalmente da Velha Guada. Foi quem desenhou esse caminho. Quem desenhou esse caminho para nós estarmos aqui hoje, para outros que vieram depois da gente estar, moravam aqui, faziam daqui o berço da música sertaneja. Quando eu te entrevistei uns 3, 4 anos atrás, você falou para mim que não pintava o cabelo, que não tinha nenhum fio de cabelo branco. Continua tudo natural? Não, tem alguns, está natural. Mais um fio de cabelo pronto, se você abrir, dá para ver. Mais um pouquinho ainda. Esse moço não fica velho, gente. Só eu que fico, ele está cada vez mais novo. Não está precisando pintar ainda, não. Mas quando precisar, eu vou pintar. Então, sucesso e bom show. Obrigada. 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 Obrigada.